Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos começando mais uma viagenzinha. Dessa vez estamos indo para Conchal, tá? Cidade interior de São Paulo aí, próximo a Jaguariúna, tá? O lugar onde a gente ficou há uns tempos atrás. Então, como aconteceu? A gente recebeu o convite dos nossos amigos aí, Vick Milton, o casal aí, os bengalas. Pessoal, gente finíssima, gosto deles demais, sempre gosto de aproveitar aí o momento com eles aí, sempre que é possível. E rolou esse convite aí, dizendo que ia estar rolando um encontro de motorhomes na cidade de Conchal, junto com um evento gastronômico, tá? Então, a gente seguiu viagem junto com... seguimos viagens, né? Encontramos com o ex-gato. E, assim, eu não me atentei no detalhe de procurar o lugar que seria o evento, tá? Na cidade de Conchal, tem um bolo esportivo lá, um ginásio, e foi separado essa área para o campo, né? Então, lá não tinha muitas árvores, o recurso era limitadíssimo, tá? Então, a gente acabou indo para lá, sem saber, descobrimos no meio do caminho, que seria assim, mais ou menos. Mas, não posso reclamar, foi uma viagem até prazerosa. Essa é a cidade com menos barrancos, você achou? Eu não perguntei, achei a emoção aí. O povo não avisou. Que era pro ex-patal, né? Essa é a mãe, é só pelo tempo dela. Não, eu. Que é um beleiro pet shop, toma! Que bonitinho! Que é um beleiro. E aí, Sago, pega? Parece um espetinho, né? Parece! Era um espetinho, eu acho. Joga a primeira, fica pesado. Joga a segunda, fica devagar. A música de funheirinha aqui, vai ser o lápis aqui. Como tá chegando, ó? A cidade, traducional, as veias conversando com a cidade. Não, já tinha uns veias ali fofocando ali também. A música é funk. As veias sem entender nada, um monte de desenho no carro. As veias, tudo jogando na goteta, né, gente? E aí, ó. Eu vou passar uma jovem aí, ó. Tem um inferno bom, né, Fique? É. Aqui já nesse... Caramelo. Sempre tem. O arquinho desse carro é quinto, né? É, pode desligar? Pode desligar. Não só, essa rua a gente esquece. Não, não. Essa rua não é uma opção. Você poderia correr lá, vambora. Mas era o final dessas? Porra, miss. Porra. Porra. Ô, moça, feia. Não tem uma pra dar esquina. Por conta da vida. Nossa, já vai. Não tem uma pra dar direita. Não tem uma marinha. E essa da Conceição. É, pode. É a esquerda. É a esquerda. Ô, Leandrinha. Já viu a Leandrinha? Não. A da cadeira de roda, acabou com a torta. Nossa. Não. Pegou pesadíssimo. Pegou pesadíssimo, velho. Nossa, a Nessa do céu. A padaria lá não sobe. A Nessa pegou a padaria mais alta do Brasil, velho. Pico da Neblina. Não sobe. Pico da Neblina. Não, sobe de boa. Pô, é uma moto no meio da rua, velho. Ela não sobe de segunda. É, 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 é. É, é, é. A esquerda não, o coronel Benedito Coenco. E depois vira direita. Nossa, não vai subir mais um pico ainda. É. É pra lá? Tá bom, pelo menos vai tomar uma hora. Se não der pra você parar e pegar força, vai na rua e volta. Não tem outra pra daí? É isso aí, agora a gente tá aqui. Se a outra for em um lugar mais alto, tá pra aí. A tia tem cara de quê? É limpa ela. Alguém precisa fazer um... Virem à direita, não. Quer? Não, não, não. É pronto de ônibus. Se depois vira direita, foi o coronel Francisco Derosa. Nossa, velho. Gente, que desespero, mano. Nazaré? Risca da lista. Não, gente. Cidade Bia. É aqui, ó. Virem à direita na rua. Se me cidades pra se conhecer, Nazaré Paulista, a gente já tá aqui, já conhecemos. Conhece, o que que tem morro? E uma loja bonitinha, ó. Que cidade, ó. Te peço aqui, ó. Ó, loja pra cá. É bonitinha ou loja pra cá? Uma roupinha de R$100. Ah, é, né? Paraíra? Paraíra? Caso não pode. Aqui pode parar, você é? Ah, vai poder. Acho que não é uma subida de rua. Para ali, né? A moto tava no meio. Não tem muito tempo. Aqui a Towner não... É, sobe? Eu acho que sobe. Ah, tem uma aqui na frente, a gente anda para aí. A gente anda, né? Não, aqui ó. Na frente, a gente anda para aí. Como vocês perceberam, a gente acabou entrando na cidade de Nazaré Paulista. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, sim. Eu não conhecia, né? E, cara, a gente entrou lá porque já tava na hora de tomar um café da manhã. Falamos, vamos tomar um cafézinho da manhã em alguma cidade e tal, aproveitar. Só que encaramos uma cidade de morros. Cara, e a gente se ensinou a padaria mais próxima à igreja central da cidade, cara. Que era no pico do morro. No ponto mais alto da cidade a padaria era. Então, pensa. A Townerzinha subiu quase tudo de primeira. Mas foi bem divertido, foi bem legal, tá? E a gente pôde aproveitar. Aí a gente já tava chegando na cidade de Conchal, né? Depois de muito calor, muito sol. Parece que tinha dois sóis para cada um. Como já dizia a nossa amiga Cassa Heller. E, assim, a primeira... A princípio a gente foi chegando, né? Pra entender muito bem como que tava acontecendo, como seria, aonde seria tudo certinho. E a gente se deparou na surpresa que realmente era o que eu tinha comentado. Era realmente no polio esportivo da cidade, né? O centro. E, cara, e um sol pra cada um. Solzão estralando a cabeça, rachando o coco. A gente não sabia mais. Mas, vamos, vamos encarar, né? Vamos encarar sim. Cara, tava tão sol, tão calor. Que eu não tive ânimo pra mostrar os novos upgrades da Towner, tá? Que eu vou estar mostrando futuramente aí pra vocês. Não consegui filmar nada de detalhe quase do camping. Cara, tava insuportável. A gente chegou numa sexta-feira. Próximo horário de almoço. Pegamos pra armar tudo aí, né? Mas, cara, tava insuportavíssimo. Com cara de brabo. Nossa, morre feliz. Bom dia, meu amigo. Que felicidade, velho. Que? Como funciona? A gente pode escolher? Desculpe, o que estávamos falando mesmo? Eu acho que 24. É, também achei uma coisa. Toca aqui. O cara veio de busão, parceiro. E nós aqui? E nós aqui compactados. Vou colar um adesivo lá assim. Isso. Você não pode colar um adesivo no carro dos outros sem permissão, rapaz? Vou pedir, né? Isso é vandalismo. Ah, mas eu não trouxe o meu adesivo? Vou colar. Você é daqui. Eu acho que você trouxe. Dentro dessa bolsa, tá? Por isso que eu coloco isso aí. Aí você sai daqui com um processo. Não trouxe. Não trouxe. Não trouxe. Normalmente, você vai precisar de energia. Vou precisar de energia. Vou precisar. Se puder, por perto de banheiro também, ajudar o paciente. Os banheiros ficam ali, atrás desse cruzão aqui. E aqui tem mais dois. Masculino e feminino também. Tá. Tá? Só que aqui a gente tá pedindo pra não entrar mais, porque tá todo mundo concentrando a energia tudo nos mesmos postos. E um puto espaço pro outro lado. Né? A gente fica pra onde? Não tem problema. É, é que o nosso é uma extensão só, mas... É, mas vai ficar caindo. É, não. A gente pega um sozinho lá. É. Aí vocês podem, ó. Dá a volta aqui. Vai por aqui, dá a volta aqui. Lá atrás tá tudo livre. É só que a parte de posto tem energia. É. Todo posto tem energia e tem torneira pra todo lado. Ah, legal. Aqui vocês guardam na carteira. Não precisa usar. Aqui, reclamação, tal, o papel. Perfeito. O que salvou, faz a cidade, tá? Se fosse Campinas, eu ia... Já lá. Aí, se quiser deixar aqui na frente? Isso. Show de bola pra mim. Seja bem-vindo. Qualquer coisa, grita lá no grupo que lá tem de tudo. Com certeza. Muito obrigado, hein? Obrigada. Perfeito, obrigado. Não tem que conhecer por dentro. Ah, fechou. Vai rolar a vida. Show de bola. Valeu. Será que simpacia? Como fobica ela. Você tem a bonita. Como fobica ela. Você não vai ficar lá pra andar aqui, a bancada? A jamata. É, porque... Quando eu falei vinte... Ô, 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 ô. Fica tanto lá, né? A CIDADE NO BRASIL Salve pessoal, tudo certo com vocês? Estou aqui na cidade de Conchal, tá? Cidade que eu acabei não conhecendo muito, que eu cheguei direto já da viagem Um pouco cansado, acordamos 5 horas da manhã Vai ter uns trechinhos da viagem, né? E assim, fizemos a viagem, acordamos 5 horas da manhã, organizamos tudo Aí 6 horas saímos de casa, chegamos aqui em Conchal quase 11h30 Era uma viagem aproximadamente de umas 3, 3 horas e pouco Mas é que a gente tem um tempinho a mais, porque a gente vai parando Vai dando uma descansada, come alguma coisa E assim vai É parou na cidade de Nazarepaulista Uma cidadezinha bem bacaninha, só que muito morro A Taunerzinha teve que andar praticamente tudo de 1H, tá? Aqui no camping, tá? De Conchal Na verdade não é nenhum camping, na verdade Isso aqui é um espaço, né? É para a esportiva da cidade E aí é um espaço que está recebendo o pessoal com motorhome E aí a Tauner meio que se agregou, cara Mas ó, a gente acabou de entrar nesse ônibus aqui, né? Esse motorhome ônibus É... Tem aqui, eu não sei se vai conseguir pescar aqui Vou parar aqui para vocês acompanharem, tá? A garra azul aí, tá? A gente entrou, eles estão rifando isso aí para eles construírem outro desse E assim, cara, é muito bacana Olha que tem vários outros motorhomes aí Super incríveis, tá? E assim, cara Que é a velha história, né? Todo mundo muito amigo Todo mundo vai conversando Vai pegando amizade Estou aqui novamente com o meu amigo Milton Ele está ali no canto ali A gente está meio que todo mundo agregado, conjunto Né? E aqui é coisa, cara É muita experiência, né? É muita amizade, companheirismo E também aqui é a questão de apoio, né? Um ao outro Então, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda Precisa de alguma coisa Todos vão sempre ajudando, tá? É... Hoje eu não vou estar filmando os motorhomes Nem mostrando muitos detalhes dos carros das pessoas Mas eu vou passar próximo aí Para vocês estarem verificando, né? Vendo como que é cada um se... Cada um monta a sua ideia Cada um faz do seu jeito, né? E assim, cara Dessa vez Como não é um camping Então, a prefeitura de Conchal Elas fizeram todo o sisteminha de... De puxar mangueira Puxar extensões de água para a gente aí Tá? Também conseguiu energia Para a gente Puxou pontos de energia Então a gente está... Está sendo alimentado Só que questão de, tipo, pia que a gente precisava De alguns itens que a gente precisava A gente acaba não tendo, né? Infelizmente Porém, né? Não tem um... A gente dá um jeitinho Igual o banheiro Não tem água quente É... Não tem lugar para lavar Né? A roça Não tem pia Não tem nada Então a gente tem que ir improvisando, né? Do nosso jeitinho Mas também não tem... Não tem estresse Eu, pelo menos, sou bem tranquilo Em relação a isso Então a gente... Sempre dá um jeitinho, né? Brasileiro E... Na verdade O que eu notei Aqui nesse evento Esse evento foi meio conjunto Em relação à prefeitura Para... Fazer a cidade movimentar O evento que eles vão ter gastronômico Tá? Na verdade o evento é focado nisso Então... Hoje à noite Vai ter um... Um rolezinho aí Vai ter um negócio bacana Para a gente poder curtir Que é... O evento gastronômico Então vai ter várias comidas diferentes Bebidas Várias coisas bem interessantes E aí a gente está aqui para poder curtir, né? Poder aproveitar A viagem foi bem bacana Gostei demais E... Vão ser três dias, né? Hoje, sexta-feira Tinha um dia de folga no tempo Daí vamos ter sábado Domingo, bem cedo A gente vai... É... Se desmontar tudo Que eu vou também mostrar para vocês aí Como está o Megazord da Towner aí Que dessa vez a gente viajou com o nosso primo aí Então teve que agregar uma barraca lateral A gente conseguiu arrumar um gazebinho agora Colgamos um gazebo lá Então está... O negócio está... Gratunado E... É isso De resto, só felicidade Vamos aproveitar A noite vou chegar com vocês aí O pessoal está mexendo no som agora O pessoal está mexendo com o som agora Então está... Está meio movimentado E é isso Espaço bem grande Bem amplo Cheio de coisas aí Para... Para quem gosta Desse tipo de evento Está aberto ao público também Necessidade de conchão E é isso Para quem gosta de gordice E relaxar e descansar É o melhor de tudo Igual eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco O... Olha o Motorhome Antigaço E especialmente eu acho bem bacana mesmo Vai ter um pouco de chiado no fundo aí Que o pessoal está testando o som ainda Mas é um espaço bem amplo A gente decidiu ficar Meio que com todo mundo ali Por questão de Compartilhamento de água Para poder pegar energia Já que a gente não tem nenhum tipo de geração Então a gente resolveu ficar com todo mundo aí Conjunto Mas se eu quisesse Dava para ter ficado em campo aberto aqui Para quem está com um carro Com energia própria Tem um jeito de Pegar água Fica muito mais simples de Estar conseguindo fazer tudo Né? E é isso pessoal É mais um evento para contar A gente está aproveitando para caramba Descansou Já já a gente vai fazer Um cafezinho da tarde Já fizemos um almoço Hoje Bem gostoso E é isso É Bom de acampar né É Você conseguir relaxar e curtir Todo momento possível Eu pelo menos penso dessa forma Então você vê um pouquinho de tudo Várias coisas diferentes aqui Como eu disse Eu não vou mostrar detalhes de cada coisa Até porque Estou bem tranquilo Hoje estou Estou querendo curtir mais E também para não ficar Perturbando as pessoas Vocês podem ver Que tem pessoas que tem Moto Vários tipos de motorhome Diferente E é bem bacana Para quem gosta desse tipo de vida Começa a entrar em grupos Começa a conversar com o pessoal Que as pessoas vão Começando a compartilhar eventos Ou até mesmo Se você prefere Acampar sozinho Né? Aí dá também para você Se unindo aí com o pessoal E ir acampando Não tem erro Não tem estresse E é isso pessoal O negócio está Está gostoso Vamos ver o que vai Surgir a mais aqui No passeio Olha está filmando Você pode falar mal Mostrar 20 resultados Aqui está? Aqui está Muito obrigada Obrigada É bonito É um mercadinho convencional Já logo no sábado Pós-almoço A gente decidiu Imbora tá Mas a gente não queria Que a viagem acabasse aí Né? Porque poxa Pô Preparamos todo final de semana Para poder viajar Para poder curtir E acaba acontecendo isso aí Estava muito sol Muito calor A gente não estava aguentando mais A gente estava todo queimado Já estava desidratado Desanimado E aí pegamos Seguimos viagens Tá? Sem muito bem o destino A gente estava pretendendo Ficar em Lindóia Aí procuramos hotéis Não encontramos Aí foram Vamos para a Águas de Lindóias Procuramos hotéis Não encontramos Aí a gente Acabou achando Uma pousada Só que a Towner não subiu Cara Era um pico muito alto E aí acabamos desistindo E cara E entra uma cidade Sai em outra cidade Procura aqui Procura ali Paramos para tomar um sorvete Paramos para tomar um café da tarde Cara Foi ver Já era quase oito horas da noite E aí achamos nosso destino Que foi em Bragança Paulista Tá? Eu não tenho muitas filmagens Porque a gente Porque a gente estava muito exausto Muito cansado A GoPro acabou a bateria Eu não tinha notado Achei que eu tinha filmado Uns trechos Mas acabei não filmando E cara Foi uma viagem muito conturbada Foi uma experiência nova Para a gente Para a gente poder se preparar mais Para a gente se aprimorar mais Como vocês sabem Eu não tenho muitos Campings ainda Para contar a história Não tenho muitos rolês assim Então a gente foi Pego aí de calça curta Tá? Mas Como eu digo para todo mundo É na base da experiência Que a gente vai vivendo E vai aprendendo Então Já tem que começar a olhar mais O clima da cidade Prestar mais atenção Em relação aos campings A lugares A saídas de emergência No caso Tipo Uma outra alternativa Tipo Meu O camping não deu certo Vamos para outro lugar Então ter tudo já Certinho Anotado Já Preparado Para não sofrer Tá? Porque cara Essa foi uma viagem Muito desgastante Muito cansativa Rodamos aproximadamente 650 Mais ou menos KM A Downer se superou Foi muito econômica Ela Aguentou o trânsito Aguentou o calor Da cidade Cara É um carro espetacular Não tenho que reclamar Em relação ao carro Agora Em relação ao calor Das cidades Ali Em volta ali Bragança Paulista Tudo Muito calor Eu dei bobeira Tá? A gente passou também No Na feinha No Mercadão De Bragança Paulista Achando que ia ser Um negócio doido Igual o Mercadão De São Paulo Mas na verdade Era uma Um pequeno Mercadinho Com uma filhinha Pequena Tentei até filmar Algumas coisas Para vocês Mas eu acabei Falar Vou filmar só um trechinho Estou cansado Não está valendo a pena Mas assim As experiências Foi bem bacana Não podemos reclamar Do acontecido Graças a Deus Tudo mundo está bem Só um Ficamos cansadíssimos Da viagem Mas de resto Tudo perfeito E é isso Gente Então o meu conselho Para vocês Quando forem viajar Cuidado Preste atenção Vê que fique certinho E é isso Aí deu No final de Começo de domingo A partir da manhã A gente saiu Para dar um passeio Tinha um parque Na cidade de Bragança Aproveitamos um pouco E depois Seguimos o caminho De volta para casa Daquela forma Daquele jeito Que a gente gosta Mais tranquilo Mais calmo Podendo aproveitar Um pouco Do tempo restante Então não se esqueça De deixar o like Curtir Comentar Compartilhar Que eu vou tentando Trazer mais novidades Cara Graças a Deus A tal Ainda não dá manutenção Então infelizmente Eu não consigo gravar Vídeos Sobre manutenção dela Ultimamente E eu vou mostrar Alguns upgrades E vem novidades Mais para frente Depois que fazer tudo Fazer todos os testes Eu vou estar mostrando Para vocês certinho Então um forte abraço Fiquem com Deus Que Papai do Céu Abençoe todos aí Valeu